Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Grounded para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí para mais um episódio aqui da nossa série, né? Nosso último vídeo, né pessoal? Acabei entrando lá na caixa de areia, vi que o troço lá não é fácil, né? E decidi que aí no vídeo de hoje a gente vai mexer aqui um pouco na minha construção aqui, né? Eu farmei um pouco, bom que eu acabei descobrindo uma coisa que eu não sabia, tá pessoal? Eu tinha dois locais desse aqui de talos, né? E aí eu farmei muitos talos por aqui, tá? E acabei largando aqui, mas muitos talos mesmo, uns 60, 70 talos tinha aqui. Só que eu tinha que ir lá buscar couros de baga ali, né? Os pedaços de baga que eu precisava de couro para estar arrumando aqui minha... Poxa, até tenho que botar a secar ali mais, ó. Para estar arrumando aqui minha armadura de joaninha, tá? Ó, fui lá pegar, tá? Para eu me preparar para a gente voltar lá na caixa de areia de novo, pelo menos na beirada ali. Para eu estar enfrentando aqueles bichos para a gente fazer aquela roupa lá, tá? Então, aí eu deixei os talos. Quando eu voltei, cadê os talos? Tinha sumido, eu não sabia que sumia se eu deixasse no chão, tá? Não sabia mesmo, tá pessoal? Mas agora já foi, né? Já era. Já pedi aí para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Naquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, beleza? E vambora, né pessoal? O que eu quero fazer? Eu quero fechar esse andar aqui. Eu não tenho daquelas... Esse eu tenho, lá está muito longe, né? Que talvez não esteja pegando. Não, mas eu acho que eu não tenho, tá? Tenho que ir ali atrás pegar algumas. Vamos lá, acompanha até o fim, né pessoal, o episódio. Para assim estar me ajudando, beleza? E deixa o comentário também, muito importante aí você estar comentando, certo? Ah, tem bastante fibra ali para ficar fazendo corda. Naquele andar ali agora, eu quero construir como se fosse o nosso quarto. Até teve um comentário uma vez de falarem ali sobre a... Ou tem ali a... Dá para fazer essa baita construção. Ou mais aí, cara, só tem essa barraquinha. Não, mas tem a cama. Eu que não fiz, tá? E aí hoje vamos estar fazendo. Pegar aqui, aproveitar que estava ali a... Lagartinha se oferecendo, né? A gente já pega. Vamos lá que eu preciso de mais um pouco disso aqui. Então, não sei se no próximo episódio a gente não vai lá na caixa de areia já de novo. Certo? Enfrentar mais os bichos daquele lá para a gente estar fazendo aquela armadura. Pô, a gente tem armadura de fomiga para fazer aquela fomiga negra, né? Também quero ver se eu consigo fazer dela. Bom que eu tenho mais talos aqui se precisar. Mas eu perdi muito talos. Perdi muito, muito mesmo, né? Ali eu já tenho seis daquilo lá. Mas deixa eu pegar um pouco mais, vai que eu precise. Deixa eu já aproveitar e pegar a seiva aqui também. E vamos ver se a gente melhora o conforto ali, né? Vou ficar naquela coisa ali que é só num cantinho ali da base que eu estou pegando dois ali no... Aumentar isso ali, né? O quebra-rochas, a mutação nossa quebra-rochas eu já aumentei para o nível... Três, tá? Que eu peguei, aproveitei para a gente farmar argila e pedra também. Eu fui lá para aquele lado lá da... Da sebe lá, né? Então ali na passada eu consigo pegar bastante argila. Então eu peguei bastante argila que eu acabei trazendo ali para nós. Dá para a gente até dar uma... Reforçada no chão ali, né? Dá para fazer isso. Deixa eu só pegar um pouco mais de... De pedra. Deixa eu botar ali e fazer mais... Corda ali. Depois eu tenho que terminar a ponte ainda, né? A ponte falta muito ali para eu... Para eu terminar. Olha a joaninha. Deixa eu só... Tá, deixa eu beber ali. Show de bola, né? Aqui, ó. O que é que está fazendo, né? Beleza. Show, vamos subir lá. Tá, quero completar a escada. Tá, tá completada, né? Agora... É aqui, né? Tem que mudar. Posicionar aqui. Fechar aqui, né? O teto. Aí em cima... Aí em cima... Aí em cima ele vai ser... Vai ser aberto aquilo ali assim, tá? Eu só vou botar cercas na volta. E a gente colocar as coisas em cima. Até em cima daquela caixa ali. Tentar fazer uma subidinha ali para... Para cima. É, talo que eu tenho... Não sei se eu vou ter corda... Eu tenho bastante corda ali já. Consegui fazer uma quantidadezinha de... Tá piscando isso aí. Assim, não me ajuda, né? Beleza. Consegui fechar todo o teto, pelo menos. É, mas tá acabando os talos ali já. A gente acabou os... Os talos. É, mas agora aqui, ó. Show, né? A ideia aqui agora... Cadê a escada? Escada. Aqui. Até pode ser aqui assim, no cantinho mesmo, né? Deixa eu só ver, tá? É, ou aqui assim... Tô vendo onde que é, ó. É que lá vai estar para dentro assim, né? Não, acho que aqui assim. Eu preciso de mais talos. Vamos lá dar uma olhada. É, como aqui... Cadê o aqui que eu ia fazer o... Esquece. Cancelar. Aqui, eu tenho que fazer mais um. O que que eu vou fazer o... Ah, tá aqui em cima. Depois ali que vai ter mais... Tá fazendo besteira aqui já, tá? Janela. Como é que é a janela ali mesmo? Deixa eu só dar o... Tá, duas. Uma no meio, né? Vamos fazer a mesma... Coisinha. Mas acabou os talos, né? Aqui que é o meio, né? Tá, tá na mão. E a parede de... Talos aqui para a gente... Fechar. Olha aí, ó. Beleza, né? Com a coisa aqui em cima, acho que vai ter outra... Chame, né? Se... Se brincar, vou estar botando aqui em cima. E aí, eu vou precisar de bastante talos aqui para fechar. É, vou ver se eu fecho uma... Parede, pelo menos, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. É, aqui eu ainda tenho que fazer isso aí, tá? De... Deixar aqui o nosso... Assim aqui para o farm, né? Aqui o machado. Tá, aqui eu tenho um pouco de talos. Aqui eu tenho, mas aqui eu tenho que cuidar... Que tem uma aranha aqui, né? Então, eu tenho que cuidar essa... Essa aranhazinha aqui. Vamos ver se ela está por aqui, né? Tá, não dá. Aproveita. Aproveita para pegar. Vamos, caí. Caiu. É, mas olha quem apareceu lá. Eu sei que é a aranhazinha que eu consigo matar, né? Mas... Uma coisa. Não quero... Se ela foi para lá, não. Vem para cá, ó. Ela nem anda para esse lado de cá. Tá. Peguei quantos aqui? Onze, né? É, onze já dá para fazer alguma coisa, mas vamos atrás de mais alguns ali. Bom, se eu não tivesse perdido tudo que eu perdi, seria feito. E eu ainda falei besteira ali ainda, né? Que eu tinha que fechar mais um andar ali ainda. Beleza, aqui foi. Vamos ver que ali tem mais um pouco. Até porque eu vou precisar ali para as coisas que eu vou fazer dentro, provavelmente. Eu acho que para a cama talvez precise. E... Olha, tem mais outra larvia ali. Aí, agora sim, né? Eu tenho que fechar em cima. E aí, vamos ter mais um... Andar ali, né? Depois. Aí sim, né? Eu quero só cercadinha assim, né? Não fechado totalmente. As aranhas. As aranhas, lobo. Já conseguiu matar uma. Depois a gente com certeza vai se fortalecer mais. Vamos matar mais. Fácil, né? Deixa eu derrubar esse outro negócio aqui logo. Recupera a estamina. Beleza, caiu. Para lá dentro. Aqui eu vou conseguir os 19. Acho que até vai sobrar aqui no chão aqui agora. Mais um. 13. 12, 15. 16. Deu nem 19. Derrubei dois. O negócio não deu. Não deu, então. Vamos embora. Vamos lá levar isso aqui. Já dá para fazer um canto da parede ali, pelo menos, eu acho. Devagarinho, sem pressa aqui, né? Sem pressa não para chegar ali. Tá. Beleza, ali. Fechei eu já. Tentar fazer a parede aqui do canto. Primeiro. Aí. Escadaria aqui. Tá como, né? Ali é dois. Aqui. Aqui. E aqui, beleza? Aqui. Então, aqui dá para tirar, né? Se eu for fazer o que eu quero de botar aqui, assim, a chaminé desse lado ali, eu acho. Mais uma. Aqui eu vou realocar já. Beleza. Deixa eu até já ver aqui, né? Onde é que está aquela lareira aqui, ó? Tá aí, né? Posicionar. Se eu for fazer o que eu quero de botar aqui, tá? Se eu for fazer o que eu quero de botar aqui, eu vou abrir aqui. Mais comprida, será? Pode ser, né? Aqui eu tenho as coisas? Tenho Tenho E aquele lá de cima agora Também tem Aí, ó Show, né? Aqui em cima até deu conforto Dois já Show de bola E aqui Fazer isso aqui Isso aqui, né? Aqui eu tenho que ir na Barraca aqui agora Onde tem a cama aqui, ó A caminha vai aqui, né? Ou mais aqui assim, né? Da janela aqui assim Pode ser Isso que eu cancelei? Sério? Sei lá, tô vendo como é que eu Coloco aqui, né? Pode ser aqui assim, ó Beleza Acabinha aí feita Por que? 150 de Descer esse apuro Aí sim, né? Show de bola Tá Aí aqui agora Vou botar isso aqui assim, ó Tem as coisas pra fazer E ali vai faltar aqui Desse Ali Tranquilo É conforto Dois por enquanto, né? Pessoal Não consegui aí Botar pro conforto Três Mas a gente vai Vai aumentando Vai melhorando, né? Devagarinho Cozinha lá embaixo Baú Não, não, não Disso aqui Tem aqui, né? Eu acho Do lado aqui da Um aqui E o outro Aqui assim Deixa eu só Posicionar direito Vai faltar ali Corda Pra gente Ajeitar ali Agora, né? Vamos ver ali Os talos e as Talos e gramas Que falta Rapidinho Eu consigo aqui Alguma coisa Pra gente fazer aquilo ali Aqui eu acho Que já ficou pronto Vou botar Fazer mais Corda Beleza Fazendo aí Mais algumas Tá, aqui eu consigo Alguns talos Desse aqui, ó Ah, como aqui Eu consigo Deixa eu só Conseguir Subir aqui A gente consegue Isso aqui, ó Pra terminar lá, né? Uma coisa que eu tenho Que fazer ali É a ferramenta De reparo Pra gente reparar Em alguns lugares Ali do ataque Que eu sofri, né, pessoal? A gente acabou Sofrendo o ataque Eu queria conseguir Levar pro conforto Três Mas eu acho Que ainda Não vou conseguir Tá, eu não vou Tá conseguindo Deixar conforto Três Mas ali Agora já tá Conforto Dois Pelo menos Deixa eu só Largar isso aqui Tá Conforto Dois Aqui assim Na volta Já Só dar um pouquinho Pra frente Já tá Ó Conforto Três Tá muito longe Ainda De De conseguir, né? Ali em cima Acho que depois A gente coloca Mais daquelas Poltronas Deve ter sido Uma coisa Que a gente Colocado Em volta Ali da Da Lareira, né? Aqui foi uma Deixa eu derrubar Mais um Já derrubei mais Deixa eu só Pegar aqui Agora Beleza Aqui E aqui Vamos lá Vamos fazer Aquelas Duas Mesinha Lá Ver se aumenta Alguma coisa Ver se Stamina Novamente Eu nem precisava, né? Tá pegando ali Da mão Agora Sim Agora Foi Vamos lá Embaixo Tá o conforto Maior Lá Embaixo, né? Ali Já Completamos Aqui Sobrou Algumas Coisas Deixa eu Largar Lá Embaixo Deixa eu Completar Aqui, ó Dependendo Do local Eu acho Que a gente Até pega Conforto 3, hein? Do jeito Que tá Ali, ó Se eu Fizer Uma Poltrona Lá Em cima Eu acho Que a gente Consegue Deixa eu Ver O que A gente Precisa Pra Fazer Né? Ver se eu Consigo Tá Fazendo Aí Deixa eu Aproveitar Aqui Logo Ó Colocar Mais Né? Beleza Fazendo Mais Alguns Ah, eu tenho Essas Coisas Aqui, né? Pra Colocar Também Só que eu Tenho Cera Ali, né? Mas Isso aqui Aumenta Também, ó Colocar Um Aqui Assim Colocar Um Aqui Do Outro Lado Também Acho Que Aumenta Né? Deixa Ali Vai Faltar A Grama Seca Ali Pra A gente Tá Colocando Tá Aqui Placa Informativa Essa Poltrona Vai Faltar Ali Deixa Só Puxar Um Que Mais Pra Frente Beleza Aí Faltou Só Dessa Vamos Lá Buscar Talos Aqui Da Vou Precisar Aqui Bastante Fechar Telhadinho Ali Né? Podia Conseguir Ali O Conforto Deixa Ver Se Eu Só Pegar Ali Deixa Fechar Eu Já Vou Dormir Lá Na Cama Lá Lá Em Cima Né? Pela Primeira Vez Depois Eu Tiro Aquela Barraca Lá Embaixo Tem Que Cuidar Aqui Agora As Aranhas Lobo Né? Agora Tá Na Hora Delas Aparecerem Aí Já Cadê As Aqui Tem Aqui Tem Opa Tem Que Pegar O Negócio Certo Né? Não Não Dá Aqui Seiva Seiva Acho Que Agora É Hora Que Ela Sai Eu Tô Bem Do Lado Da Saída Aqui Né? Achei Que Tinha Visto Movimentação Ali Agora Sai Da Corrida Vambora Vamos Lá Colocar Pra Dormir Quero Saber De Aranha Lobo Agora Não Né? Estamina Foi Simbora Vamos Nessas Chegando Aqui Deixa eu ver Se a poltrona Ela vai Ficar Pronto Ou Não Agora Não Conforto Dois Agora Pelo menos A gente Tá Pegando Fácil Né? Só Faltava Uma Só Aqui Eu posso Relaxar Não Aumentou Vou botar Dormir Aqui Primeira Vez Que a gente Dorme Na Cama Em vez Da Barraca Foi A noitezinha De Sol Não Consegui Conforto Três Mas Pô É Que Eu não Sei Colocar Aqui Pra A gente Melhor Agora Né? Prateleira De bolota Ter Isso Aqui Né? A gente Tá Colocando Também O Biombo Seria Interessante Aqui Né? Cama Ali Posicionar Interessante A corda Eu tenho Eu preciso De talo E grama Seca Só pegar Essa grama Seca E talo A gente Encerra O O Vídeo De hoje Tá Pessoal Pois a gente Vai Melhorando Ali Não sei Se aparece Mais coisas Pra nós Com o tempo Deixa eu só vir aqui Fazer uma coisa Preciso comer Comer isso aqui Mesmo Comida Falando Né? Tá aqui A grama Seca Se não trocar Não dá Né? Aí A grama Seca Esse aqui Também Dá mais Grama Seca Né? E aqui Tem mais Uma Vamos Vamos Espera Estamina Acho Que já É o suficiente Né? Pra fazer Aqueles Dois E aí Faltou Mais Alguns Talos Né? Aqui Aqui Tem mais Alguns Nós Vou Farmar Mais Talos Guardar Ali Pra gente Terminar A construção E a gente Vai Fazendo Tá? É Importante A gente Ter A base Top Né? Não Só Sair Fazendo As Missões E Atrás Das Coisas Não Tem Aqui A base Aqui Ah Tá quase Na altura Da Tá na Altura Da caixa De suco Aqui Já Né? Tão Até Passando Já Daqui A pouco Aproveitar Beber Esse Desse Suco Ali Agora Essa Aqui Ó Foi Tá Aí Tá Querendo Morrer Né? Então Já Foi Será Que Aquilo Lá Dá Conforto Também Esse Aumentou Um Pouco Não Foi Aquela Coisa Assim Né? Como Aumentou Ainda Faltou Gramo Ainda Pra Colocar Ali E Aqui Eu Posso Realocar Qualquer Se Quiser Mas Aqui Eu Acho Que É Outra Poltrona Dessa Ficaria Bacana Né? De Tudo Aqui Duas Poltronazinhas Dessa Aqui Ó Ainda Bem Que Eu Busquei Bastante Ó Deixa eu Voltar Fazer Aqui Que Eu Vou Prestar Pra Minha Roupa Da Joania E Depois Vou Ter Que Buscar Mais Bagas Caraca Não Deu Né? Relaxar Sentadinha Aí 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 Sim Ficar De Pé Não Consegui Conforto Três Ainda Será Que Algum Lugar Que Pega Quase Ali Aí Fica Distante Demais Lá De Cima Poxa Não Deu Né? Ficamos Ali De Conseguir O Conforto Três Se eu Botasse Alguma Coisa Que É Capaz De Conseguir Mas eu Não Vou Botar Nada Só Botar Aqui Agora Não Aqui Não Tem Nada De Interessante Para A gente Estar Colocando Né? Aqui Não Também Não Né? Tiroleza Se inscrito Ainda E Até O Próximo Vídeo Foo Tiroleza 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 Tiroleza